E aí, bora, 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 bora Se eu te guardar lá no meu cafopo, você vai ficar louca Louca de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar Bora se acabar, e fogo no nego, também não arrego Bora, 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 bora se entronçar Bora, 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 bora se fregar Bora, 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 se acabar neném Só no ralo rolar, e não é Vou deixar minha maca No seu coração E quando entrar Vai me procurar Vou cabrinha, nego Diga o que